Você gostou, Toscano, da participação do Juan Christian e até acha que quem teve oportunidade aproveitou bem nessa partida? Sem ficar em cima do muro, eu acho pouco. Eu vou dar um crédito a todos que estiveram e eu acho que a coisa funciona por aí. Imagino e até gostaria que o Pesolano mantivesse essa linha e essa possibilidade de oportunidades para o último jogo também contra o CSA. E que finalmente fizesse valer aquilo que todo mundo fala no discurso, mas que na prática acaba não acontecendo. Que utilize o Campeonato Estadual para que essa turma, principalmente no início, possa ser a base do time para que ele possa avaliar melhor. Então assim, sem citar um nome específico, eu acho que, pelo menos por esse jogo aí, de uma maneira geral, aproveitaram. E eu acho que agora, com a SAF, pode ser a possibilidade de acontecer isso que você está dizendo. Porque agora realmente, eu estou dizendo, vira empresa mesmo, agora é empresa. Não tem a cabeça do torcedor dirigindo o clube. Agora é um empresário dirigindo o clube e ele precisa pensar como empresa. Eu acho que pela primeira vez a gente pode pensar em ter um time testando no Campeonato Mineiro, vendo o que vai fazer para chegar bem no Campeonato Brasileiro. Ainda mais agora que vai mudar, então vai ampliar as datas. Você tem mais tempo de descanso e preparar, planejar mais.